Acelerar-me o compasso, acelerar-me o compasso, que saltou a tua vida, não é tarde para a tua vida. Hoje eu te venho, 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 eu te venho. Boa tarde, meus senhores, boa tarde, meus senhores, boa tarde, meus senhores, boa tarde, meus senhores, e o meu coração reto vinho, eu quero dar um beijinho, a minha cantar a maizinha. A minha querida maizinha, que está aqui à minha beira, eu também sei hoje em dia, que não é vinha à nossa feira. Por isso gosto de ti, por isso gosto de ti, e se quero a minha beira, a tua mãe é idosa, já tenho uma certa idade. Também vem numa cadeia, com certeza dificuldade, e só olha para mim, estou aqui, estou a feirar, mas tu é parceiro de Deus, e ela conseguiu aqui estar. Agora te vou dizer, agora te vou dizer, agora te vou dizer, agora te vou dizer. Eu dei a tropa em dã, agora te vou dizer, eu dei a tropa em dã, e falar no pai, não vem, não vem. Não te comprei os tamanhos, não te creio para os tamanhos, estou aqui à tua beira, o Presidente teve calma, para ver se na tamangueira. Bom dia, meu amigo, bom dia, meu amigo, em terras de agricultores, em terras de agricultores, até os bois vêm à feira, com todo o livro ao amor, e as bocas para os prédios, e fruto do ladrador, assim é que é esta feira, e assim por sinta embalou. Oh, a cachardinha é o pedido, a cachardinha é o pedido, a gente se vê o pedido, a gente se vê o pedido, E a cachardinha é a nossa breitinha, a dellão dele é a rocasatópea, na avenida emplanou. Oh, a cachardinha é nossa, oh, a cachardinha é nosso, Estou aqui e estou sincero Esta feira vai para quem se Pregos e é do padrão meu Não é isso que tem de ser Não é isso que tem de ser De amor é de bom desejo A pele é de amor para nós E temos lá em todo o presente A pele é de amor Boa tarde a toda a gente Boa tarde a toda a gente Boa tarde a nos vou dar Boa tarde a nos vou dar Boa tarde a nos vou dar Nas cantigas sou canção As cantigas são campeão Para quem não me conhece Meu apelido é Quintal Meu apelido é Quintal E eu canto com o juizinho Bem um abraço do maior Até o mais pequeninho E para moças da minha idade Um beijinho mais docinho E eu saio agora da toca Saio agora da toca Bem eu vai aqui cantar Amigo para fazer a toca Eu venho aqui para brincar Amigo eu já ganhei Por o que estou a reparar Por os arinhos todos Ai fraquinhos E eu vou-me aplaudir E eu vou-me aplaudir Pois aqui eu sei cantar Até o teu irmão ficou Abandonado comecei cantar Abandonado comecei cantar Tu não atas Ai nem te atas Amigo ai larga de cantar Vai mas é a segurar nas vacas Eu vou-me segurar nas vacas Na vaca tem-lhe a coleira Eu digo-te isto verdade Hoje vim aqui para a feira Tenho a colar e dois burrinhos O que eles irão passar Se que os metem na carrinha Eu vou-me sempre acelerar Eu não sei se vai-lhe as curvas Se irão-se a segurar